O terceiro centro industrial ficará neste local na saída de Divinópolis, sentido Carmo do Cajuru. A área de aproximadamente 800 mil metros quadrados foi adquirida em 2011 e tem o intuito de abrigar empresas de diversos segmentos. O novo distrito trará vários benefícios para a cidade. A partir do momento que essas empresas expandem ou são instaladas, nós devemos de início de 850, 870, ir para em torno de 2.100, 2.200 empregos. Um acréscimo em torno de 230%. E isso obviamente gera para a nossa economia, que vem em uma situação bastante difícil, com a geração desses novos empregos, há um aquecimento da economia. Também no recolhimento de impostos, etc., há um acréscimo em torno de 250% do que é arrecadado hoje para o município e também para o estado. Há um aumento na arrecadação. Mais de 40 empresas já manifestaram interesse em se instalar no local. Dimar é dono de uma delas e pretende expandir os negócios. Nossa intenção é instalar nesse terreno uma usina de reciclagem de resíduos da construção civil, entulho, mais conhecido como entulho. O objetivo nosso é passar uma parte do entulho, aquilo que pode ser reciclado. A gente passa por um processo de trituração e de peneiramento e esse produto reciclado pode voltar novamente para a construção civil. Isso vai gerar em torno de 15 a 20 empregos diretos nessa usina e tem também os empregos indiretos, porque na área de triagem, quando você separa, tem o pessoal que vai fazer a separação disso aí também. O processo de doação de terreno para as empresas funciona da seguinte forma. Os interessados devem fazer um plano de expansão e implantação, protocolar o planejamento na prefeitura de Divinópolis. Este protocolo vai para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde é analisado e depois selecionado de acordo com o segmento de cada empresa. Nós vamos fazer a alocação dessas empresas de acordo com o segmento, com relação à parte ambiental também, isso é importante, com relação à poluição e outros aspectos. Então nós iremos fazer esse arranjo. O projeto já está pronto. A previsão é que as obras comecem no segundo semestre deste ano. Nós estamos na fase dos estudos. Nós recebemos recentemente a visita dos técnicos da Codemig e eles fizeram o levantamento da viabilidade quanto ao terreno, as condições topográficas, etc., para que nós possamos dar um encaminhamento. E no mais tardar, até no final do ano, nesse segundo semestre, no final do ano, nós já tenhamos resolvido, já ultrapassado essa parte de projetos, já partindo efetivamente para a execução do projeto e, paralelo a isso, a realização por parte do município das doações para as empresas.